Eu era criança, eu era fã de Ciro, pô. É mesmo? É mesmo, lá no Ceará. Quem não é do Ceará não tem noção do que aquele cara representa, não. Era ele e Paço Gereçati, os dois. Eles fizeram muito pelo Ceará. O Ciro, eu me lembro de um lance muito emblemático, que tinha... faltava muita água em Fortaleza. Muita água, e ele era o prefeito. E aí ele fez o canal do trabalhador. Era uma obra, tipo, faz seis anos, terminou em seis meses. Caramba! E todos os dias passava na televisão, ele com aquele chapéuzinho... De obra. De obra. Dentro, o capacetezinho de obra, dentro da obra. Ele ia todos os dias pra obra, calizar de pé. Eu nunca esqueci isso. Uma coisa que eu tenho certeza é que ele é um cara extremamente inteligente, extremamente preparado. Ele é um cara que vai saber falar de igual pra igual com qualquer presidente desse mundo que ele for.